Pena da nação, à maneira de Calil Gibran, poema de Laurence Ferlinghetti. Pena de um país cujo povo são ovelhas, cujos pastores as desencaminham. Pena da nação cujos líderes são mentirosos, cujos sábios são silenciados e cujos fanáticos assombram as ondas do rádio. Pena da nação que não levanta a voz, a não ser para exaltar conquistadores e aclamar o valentão como herói e quer mandar no mundo na base da força e da tortura. Pena da nação que não conhece nenhuma língua a não ser a sua, nenhuma cultura a não ser a sua. Pena da nação que respira dinheiro e dorme o sono dos bem alimentados demais. Pena da nação, Pena do povo que deixa seus direitos serem corruídos e suas liberdades varridas do mapa. Pátria amada, lágrimas de ti, gentil terra da liberdade. E aí Obrigado.